O que você está indo aí? Vou gravar o vídeo Quase cai galera, vou fazer de novo Espera aí E aí, bora? Bora! Não, a gente não vai de Mirna É isso mesmo que vocês estão vendo Como a nossa expedição inteira vai ser pura surpresa Surpresa vocês não vão cansar de ver por aqui, né amor? Olha o que aconteceu Nós vamos consertar o pneu com esse negócio aqui Que a gente nunca mexeu com isso aqui E a gente vai fazer agora Mas é a Mirna que deu problema? Não, não é a Mirna É o Classicão, gente Nós vamos sair com o Classicão O Classicão Guerreiro A minha mãe está em Jundiaí A gente vai buscar ela em Jundiaí E a gente ia com a Mirna Só que como a irmã do Leandro vai junto com a gente E vai voltar em quatro pessoas A Mirna só carrega três, né amor? Só carrega três Então nós vamos no Classicão Guerreiro E tem uma outra novidade Que eu queria que acontecesse Mas não sei o que vai acontecer Eu acho que a minha irmã vai viajar com a gente E diga aí galera Se eu levo ela Ou vai ser só uma viagem romântica Eu e a Amanda Porque ela está doidinha por aí Vamos arrumar aquela roda lá Vamos lá Ah gente, você já conhece esse cenário aqui, né? Esse cenário aqui É a garagem da construção Mineirando o mundo Mineirando o mundo Motorhomes Olha o prego lá Começando bem, amor É, aí já pegamos o carro aqui O pneu já murchou Olha lá os gramadinhos ali, ó Bicharedo, viu? Olha lá Vamos tirar o bichão E o Leandro vai ver como é que usa Aquele negócio lá O Leandro não sabe ainda, né amor? Usar esse negócio aí Tô olhando no YouTube Como é que faz pra arrumar Vamos aprender junto, gente Amor, enquanto você mexe Você quer falar pra galera Por que nós estamos aqui ainda? O que a gente vai fazer? O que tá segurando nós aqui? A gente resolveu ir pra Jundiaí Buscar a minha mãe Porque tem uns produtos Da nossa lojinha Que é as canecas Vai chegar segunda-feira Então a gente vai sair de viagem Na segunda-feira Já buscar as caneca E partir Exatamente Porque a gente ia ficar Esperando uma semana E lembrando que hoje É quarta-feira, dia 26 Até esperar as canecas Ia demorar muito tempo Ia demorar cinco dias Então a gente tá resolvendo Buscar ela E dar uma passeada Dar um rolezinho E vocês vão junto com a gente Já Ajudando a gente Resolver esse perrenguinho aqui Vou olhar no YouTube O YouTube salva a vida Deixa paradinho Meu Deus do céu Tá bom, Leandro? Vou botar pra encher o pneu aí Vou botar pra encher? Ó o nosso mega carregador aqui, gente Faz uma barulhinha Sai pulando o trem Precisa com esse cavalo pulando Vai vendo É, gente Vamos ver se vai dar certo, né? O gordinho tá suado Não entrou tudo Viu? Olha, nós vimos na internet Ai, meu Deus Pegou outra Perdeu outra, hein? Agóbio Vai, cachoeira Gente do céu Vamos ver só os comentários O povo linchando Mas depois Não é assim, burro Olha só o borracheiro Aqui embaixo Aí eu vou lá Vai É, acho que não deu muito certo O Leandro vai levar no borracheiro Nossa Que agachado Vai desmair aqui Ai, meu Deus do céu É, gente O Leandro Não deu conta De arrumar o pneu do carro Tá bem que nós não tô com a Mirna, né? Levou pro borracheiro Arrumar E agora nós estamos vendo Levou pro borracheiro arrumar Ele falou assim que é ruim mesmo De arrumar aquele negócio lá Que não é qualquer um que faz, não É, tá bom, né? Mas ele ensinou eu Gente, ó Essa aqui é a Marianinha E esta é a Mariana Que dança Tik Tok Em todos os lugares É ela que tá querendo ir com nós Viajar Por tempo indeterminado O que vocês acham? Vai ou não vai? Dá um joinhinho, mano Eu levo a cunhada Ou não levo a cunhada? Levo Aí, ó Tá falando leva Vamos ver, né? Vamos ver Vamos acompanhar mais Nossa viagem aí, gente Até Jundiaí Saímos de casa E já paramos aqui em Jacutinga Vamos tomar um açaizinho aqui Na cara do Leandra Vamos tomar um açaizinho aqui, gente Pão demais Mas top aqui da região Ó, a gordinha Doida pra tomar um açaí E bora seguir viajando Agora Comendo um açaizinho A diferença da estrada De Minas São Paulo Muda até o barulho do carro Na estrada Música Música Estamos no mercado Essa aqui é a minha irmã Oh my god Meu Deus Quase tão bem aqui Tô aqui esperando a carne aqui Gente, eu não dou conta Esses dois não, mãe Imagina esses dois viajando comigo Duas crianças Não Dá não Rola não Gente, nós estamos aqui Na casa do vô do Leandra Eu sou o vô dito E ele faz tapete, gente Olha que chique Faz tapete de retalho, né vô? Artesanal, hein? Olha que bonito Aê, eu vou Vou é chique E o vô tem um monte de ferramenta também, né amor? Porque você veio aqui uma vez Filmou a ferramenta dele Eu vou postar esses vídeos Não é que vem É, vê se você quer ver as ferramentas antigas do vô Né amor? Comenta aqui pra galera que quer ver o vídeo, né? Daí o Leandro vai editar Muita ferramenta antiga do vô Muito legal, né? É o museu do vô É o museu do vô O vô tem 80 e quantos vô? 83 83 anos E as monarconas, vô? As monarconas lá embaixo do porão As monarquias, as discretas? Philips, não é monarquias Ah, é Philips? É Nós vamos mostrar aqui as discretas do vô Vou mostrar uma bicicleta do vô Depois eu vou postar o vídeo das coisas antigas do vô Pessoal, vou mostrar um pouco pra vocês A bicicleta que o meu vô tem O vô tem três bicicletas igual a essa aqui Essa aqui era uma bicicleta de três canos Da marca Philips Eu achei que era alemã Mas não é O meu vô falou que é inglesa Vou mostrar a outra pra vocês aqui O senhor andou por muitos anos essas bicicletas, né? Essa aqui foi a primeira Muitos anos Ah, depois foi essas outras aqui, né? Foi Elas são bicicletas da Inglaterra De dois canos Quem é antigo conhece as bicicletas, hein? E aqui, ó Philips, Inglaterra Essas bicicletas a gente vê no filme daquela segunda guerra mundial, né vô? Tinha um filme com o padre O padre foi freio, não sei do que lá A bicicleta era isso aqui, com dois canos, rapaz Exatamente igual, né vô? É E aqui pra vocês verem, ó É muito legal que a gente vê nos filmes as pessoas andando essas bicicletas aqui E até a imagem é preto e branco E três relíquias que ele tem dessa aqui Que é bem show de bola Muito legal Olha o brasão, ó Mas aqui, ó Aqui tá o sinônimo de saúde do vô, né vô? Porque andou muitos anos de bicicleta, né vô? Ah, uns 40 anos E com 83 anos Essa bicicleta aqui, tipo assim Igual aqueles carros antigos, né vô? De único dono E o único e o único que andou também, né vô? É Porque pra andar mesmo, acho que nós Que é filho Que é a minha mãe, né? No caso, que é filho E os meus tios nunca andaram Foi só o vô mesmo que andou nessas bicicletas E andava o dia inteiro, vô Buscar as crianças na escola, né? Aqui na vila mesmo Na vila mesmo O vô foi várias vezes buscar os meus filhos na escola Então, pessoal Vocês estavam vendo Viu o tapete que o meu vô fez? Ele é feito desse jeito aqui, ó Ele começou outro agora Que ele vai ter Vai começar pra amanhã, né vô? Pra segunda-feira, né? É, tem gatilhar É, engatilhar pra trabalhar amanhã É, o vô O vô aqui não para não, né vô? 6h30 Todo dia tem serviço, né? Todo dia tem serviço Ah, é quintal É Aqui não tem moleza não, né vô? Mexer com um remendinho no quintal É Ó, então o tapete Ele é feito assim Tem uns preguinhos aqui Que ele coloca mais ou menos Um e meio, mais ou menos Um do outro A vareta reforçada no lateral Que dá o reforço do tapete Que aqui é com duas linhas E trança aqui E depois vem tecendo, né vô? Não pode contar os segredos, né vô? Que é patenteado, né? Valeu, galera Oi, gente Esse povo mais grande Eles tem medo de os outros roubar eles O meu vô tem três carteados de cordão Tem uma porta porta Ele tem três E olha esse aqui, ó Ó Ele fez um sistema de travas E ó Pra travar a porta Esse aqui é a trava carneiro Ó Ó Pra destracar Fazer o teste pra vocês verem Ó Meu Deus do céu Tem a casa das sete mulheres E a casa das sete fechaduras É a quarta trava de segurança Vamos ver se funciona Ó E depois de curtir aí O fim de semana com a família Matando um pouco da saudade É hora da gente voltar pra casa Arrumar a Mirna Arrumar tudo que precisa E cair na estrada real Como que a gente sabe Que vai entrar no estado de Minas É assim, ó, gente, ó A gente tá no estado de São Paulo Quando vê Chegou em Minas Agora começa a buraqueira Eita lasqueira Seja bem-vindo Minas Gerais Obrigado Zema E o PPA tem que estar em dia Ó Buraqueira Ó Começou Ó Gente, ó Aí é buraqueira Lombada Cadarpo Tudo congelado Ó Gente Aqui em Urfina E esse aí É o trânsito de pato Procissão de pato Vamos respeitar eles, né? Que bonitinho Ó Vão que vão Ó Que bom Ó Ó Meninão caçando ouro lá embaixo Na chuva, gente Rapaz, vai ficar rico desse jeito E não para de trabalhar 24 horas por dia A Mirna, gente Ai, que saudade Que eu tava Essa gordinha Véinha Chegamos E a gente aqui De volta na Mirna Já está tudo preparado Pra gente sair de viagem De novo E agora vai ser real Não vai ser com classiquinha Não, vai ser com a Mirna, hein? Exatamente Então Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Comenta, compartilha Com os amigos E bora Mineral mundo O que aconteceu, amor? Eu tô crevendo Você tá caindo Sua cabeça sumiu Para